O Branquinho mostra pra gente como é que está acontecendo o velório aí no Ginásio Goiânia Arena. Isso mesmo, Lores. Nós já estamos aqui na parte interna do Ginásio Goiânia Arena, onde já começou o velório da cantora Marília Mendonça e também do tio e empresário dela, o Silveira Dias. Nesse momento, a maior parte das pessoas presentes aqui é da família da Marília Mendonça. Além de alguns amigos já do meio artístico que já chegaram também, né? A dupla Henrique e Juliano, Mayara e Maraíza. Chegou também o Jorge, da dupla Jorge e Matheus. E também o Matheus, da dupla Matheus e Cauã. E acabou de chegar aqui também ao Ginásio Goiânia Arena a Nayara Azevedo, também cantora de grande sucesso. Nesse momento inicial, esse público que está aqui basicamente é a família e amigos da Marília. Já já vai ser aberto para o público em geral. O cinegrafista Samuel Dias está mostrando para vocês. Ali ao lado tem algumas cadeiras, né? Um espaço reservado para a família, amigos e também autoridades que vão passar por aqui pelo funeral da Marília Mendonça. O governador Ronaldo Caiado foi um dos primeiros a chegar. Ele já está presente aqui no funeral. E vocês veem aqui no meio da parte da quadra do ginásio, foi desenvolvido ali um espaço para que as pessoas passem. Então as pessoas vão ter acesso ao ginásio, vão poder passar ali fazendo a despedida e depois sair. Em volta da quadra já está quase cheio aqui de coroas de flores. Várias homenagens prestadas à grande cantora Marília Mendonça nesse triste evento hoje que é o funeral dela. O velório vai seguir até às quatro da tarde. Daqui os corpos saem sentido cemitério Parque Memorial, onde vai acontecer o sepultamento. Próximo ao caixão, você acompanha nessas imagens ao vivo. A dona Ruth foi lá, fez toda aquela despedida ali, né? Colocou a mão sobre o corpo da Marília Mendonça e ela sai, né? Ela está de roupa verde. Agora é o irmão da Marília. Aquele rapaz ali, ó, pede para o cinegrafista aproximar. Quem está aproximando de máscara branca é o João. É o irmão da Marília Mendonça, que está ali, né? Nesse momento ali, muito triste para a família, né? São apenas dois filhos que a dona Ruth tem. O João, João Guilherme. Olha a dor do João Guilherme aí nesse momento de despedida a Marília Mendonça, né? Então esse rapaz que está de camiseta preta, está aí com máscara branca, ele é o João Guilherme, é o irmão mais novo, o irmão caçula da Marília Mendonça. A dona Ruth, né? Ela esteve agora há pouco, estava com a roupa verde, né? Uma roupa verde, estava ao lado do marido dela, né? Ali naquela despedida. A gente vê vários cantores. O Wanda, né? O Wanda, que é um dos sócios da Work Show, que é empresário aí da Marília Mendonça também. Ele está do lado direito do seu vídeo, ali, né? Também de máscara preta, camiseta preta. Ele aparece nessa imagem. A gente percebe a Mayara, a Mayara lá atrás, né? A Mayara, né? Que está atrás do Wanda, que a gente vê nessa imagem também. Ou seja, vários artistas estão ali, nesse momento, fazendo, né? E participando dessa despedida. E vê o Toninho também, que é um dos empresários aí da Marília Mendonça, Mayara Baraíza, Henrique Juliano, um dos sócios da Work Show. A gente vê também vários artistas ali, logo atrás, né? Henrique e Juliano passaram agora há pouco ali. E esse homem, esse homem que está ali, me parece que é o padrasto? Acho que é um homem que já teve um casamento com a dona Ruth. Me parece que é ele mesmo, que está de máscara branca. Depois só me ajuda a identificar quem estiver ali. Mas o Branquinho está acompanhando lá. Branquinho, nesse momento, então, a despedida é para a família e os amigos. E só depois vão abrir para o público, né? É isso mesmo, Loares. Nesse momento aqui, concentram-se familiares da Marília Mendonça e do Silveira também. E amigos mais próximos, né? E também já algumas autoridades que começam a chegar. Logo, logo, daqui a pouco, aí vai ser aberto para o público em geral. Inclusive, aqui nos arredores do ginásio e também do estádio Serra Dorada, muita gente, muita gente mesmo, algumas pessoas até em grupos ali cantando músicas da Marília Mendonça. A gente conseguiu registrar quando a gente estava chegando, tendo acesso ao local. Então, a gente vê a organização aqui. Nesse momento, estão presentes amigos, familiares e também algumas autoridades. E também toda a imprensa brasileira. Muitos veículos de comunicação de vários pontos do país presentes aqui nesse momento. Como a gente acompanha ali nas imagens feitas pelo Samuel Dias. E aí, chegando próximo ali aos caixões, o pessoal da família, o pessoal mais próximo. Inclusive, a dona Ruth está ali próximo, Luar. A gente consegue ver a dona Ruth, mãe da Marília Mendonça. O irmão dela estava muito abalado, sendo amparado por familiares, até o momento que chegava aqui ao ginásio Goiânia Arena. E aí, a gente vê o pessoal da família próximo ali. Não sai do caixão em momento nenhum. Não sai de próximo ao caixão em momento nenhum. A família, nesse momento, concentrada aqui. Logo, logo, vai abrir para o público, Luar. E aí, eu vou abrir para o público. E aí, eu vou abrir para o público. E aí, eu vou abrir para o público.